Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz pra você saber quanta internet você gastou aí no seu PC ou no seu notebook nos últimos 30 dias, tá? Eu achei uma informação até que interessante quando eu descobri como que vê, e é muito simples, tá? Então, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora lá. Bom, o que que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui no pesquisar e vai escrever aqui, ó, configurações. Você vai entrar aqui nessas configurações e aqui você vai clicar em rede e internet, tá? Clica aqui e aqui, ó, já vai abrir mostrando aqui a internet e o tanto que você usou aqui de internet. Nos últimos 30 dias eu gastei 730 gigas. Se eu clico aqui em uso de dados, ele vai me dizer onde que eu gastei a maioria desta internet aí, beleza? Bom, então é isso aí. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.